Mais um dia com um, e eu já tô de pé Dinheiro não bate na porta, então eu vou buscar Acordei bem cedinho, já tomei meu café Se todos quiser, nas entregas eu vou rebentar Pra lá e pra cá, de 160 O seu pedido chega até você Sai rapidinho que tem outras pra fazer Por entrega que eu ganho, o tempo eu não posso perder Valorizo o motoboy e atende você Valorizo o motoboy Rico demais de saúde Fé pra correr atrás e muita virtude É só disso que eu preciso Minha família bem, os meus amigos bem Dinheiro às vezes nós tem Às vezes não tem Mas sem pisar ninguém Mas sem pisar Rico demais de saúde Fé pra correr atrás e muita virtude É só disso que eu preciso Minha família bem, os meus amigos bem Dinheiro às vezes nós tem Às vezes não tem Mas sem pisar ninguém Mas sem pisar Mais um dia com um e eu já tô de pé Dinheiro não bate na porta, então eu vou buscar Acordei bem sem gin Já tomei meu café Se todos quiser, nas entregas eu vou rebentar Pra lá e pra cá, de 160 O seu pedido chega até você Sai rapidinho que tem outras pra fazer Por entrega que eu ganho, o tempo eu não posso perder Valorizo o motoboy E atende você Valorizo o motoboy Rico demais de saúde Fé pra correr atrás e muita virtude É só disso que eu preciso Minha família bem, os meus amigos bem Dinheiro às vezes nós tem Às vezes não tem Mas sem pisar ninguém Mas sem pisar Rico demais de saúde Fé pra correr atrás e muita virtude É só disso que eu preciso Minha família bem, os meus amigos bem Dinheiro às vezes nós tem Às vezes não tem Mas sem pisar ninguém Mas sem pisar Minha família bem, os meus amigos bem 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 Minha família bem, os meus amigos bem